Tanto, dote, 20%. Obrigado pelo seu telefone, menina Bollywood. Assim, sempre poupo uma chamada. Ora bem, contactos. Papá, perfeito. Ação. Vá lá, meninos. Não precisam de sorrir, mas um pouco de emoção, por favor. Sally, parem de bater com os pés. A poeira vai estragar a fotografia. Reparem como eu sou bom. Caro Harry, o tempo é escasso, por isso vou simplificar. A tua filha e o seu amiguinho estão presos num lugar que desconheces e nunca acharás. Por isso, se queres voltar a vê-los, cancela a investigação. Adeus, Bollywood. Sally. David. O que é que eles fizeram? Eis o programa das festas. Adeus e portem-se bem. Desta vez levamos a chave. Ah, você é uma linda menina. Desta vez, como é que seems... ... ... Obrigado.